E fala galera, quem fala com vocês é o Gustavo e nesse vídeo eu estou trazendo para vocês um unboxing aqui para o canal E galera antes de mostrar o unboxing já deixa o like embaixo, deixa o like, explode esse like vai ajudar muito E também se inscreva aqui no canal, só clicar nesse botãozinho vermelhinho e ativar o sininho para ser notificado de todos os vídeos Então galera, antes de eu comentar, antes vamos dar um spoilerzinho, a caixa é laranja A caixa é laranja, deixa eu pegar aqui com a outra mão para não dar spoiler da marca Porque a marca fica bem na frente, acho que a caixa vocês já sabem, quem sabe é o spoilerzinho E olha galera, é da Nike, da Nike É mesmo, é? Eu estava precisando de uma coisa muito, muito importante que eu consegui ao decorrer dos anos Galera, eu não estou me gabando, tá? Não estou me gabando Eu consegui sair, como pode dizer, ralando mesmo Consegui ao decorrer dos anos E galera, abrindo a caixa aqui, ó, pan, abrindo, né? Tem o, tem esse papelzinho, vamos tirar Já tem, ó, já tem aqui, ó, né? O negócio já está aqui, ó Vamos puxar aqui o outro, ó, ó, ó Aqui, ó, você já sabe, né? Logo uma chuteira, galera Mano, galera, uma chuteira muito top da Nike, né? Mas vamos deixar aqui do ladinho, né? Pra eu tirar essa caixa, né? Tirar essa caixa aqui, né? Que está no meio do caminho Pra eu jogar aqui no chão, ó Pronto, joguei, sai fora Aí vamos pegar aqui a chuteirinha Ó, galera, chuteira muito top, né? Azulzinha E, ó, tem até etiquetinha, né? Mas não vou mostrar essa porque a etiqueta é ruim Vamos deixar aqui no canto E galera, essa chuteira é o novo lançamento da Nike É da Phantom E aqui, ó, aqui no cantinho tem Nike Skins Aí, galera Ó, aqui em cima, ó, da chuteira Ela tem tipo um relevinho, tipo de listra E aqui no meio da chuteira É tipo um... como posso dizer? No biquinho da chuteira é... É relevo, é tipo um... como posso dizer? Pele, pele de urso, sei lá, não sei Pela de cobra, não sei Aí, galera, aqui embaixo, né? É azulzinho Símbolo da Nike É antiderrapante E, galera, aqui no meio tá meio Phantom Venom Aí, galera Ela é muito top Ela é azul Ó, ela é azul Aí vai fazendo efeito degradê Tipo branco Aí... tipo efeito de tinta Aí vai branco Aí aqui, né, do outro lado também É metade branco Aí aqui É o símbolo da Nike E, galera, essa chuteira é muito top Sabe por que essa parte aqui Eu falei que ela tem tipo um relevo? É porque ela... pra não deixar escapar a bola E eu achei ela muito top E, galera Aqui dentro, tipo Ela tem... tipo essa meinha Que é nas outras chuteiras da Nike Não sei Não sei se tem uma Não sei se vocês tem uma Que tem esse negocinho Tipo uma meinha Que ela fica saindo E ia pro lado E ia pro outro Essa aqui não Essa aqui já fica grudada ali E, tipo, o cadarço é muito bom Porque... Porque também essa meinha Não atrapalha muita coisa Entendeu? E, galera, né É uma coisa que eu consegui A decorrer dos tempos E eu achei muito top E, galera, também, né Que você não viu o vídeo do copo Que eu gravei E eu achei... tipo O copo do Tragobol Que eu gravei Vai lá Passa aqui no canal E assiste, tá? Que tá muito top E, galera Eu não tô me gabando, né Falando de novo Que... Que, né Eu não tô me gabando Porque foi uma conquista Que eu consegui E, galera Né Que... né Que você gostou Né Eu sei que o vídeo ficou meio curto Mas que você gostou, né Deixa o like embaixo Deixa o like Explode o like Então, falouzinha Fui! Se inscreve no canal E aí Se inscreve no canal E aí E aí